Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós conhecemos os estilos de decoração. Hoje nós vamos ver maneiras de aplicar as características dos estilos ao móvel sob medida. Para isso, temos que aprender o significado e as diferenças de alguns vocabulários. Vamos saber o que é réplica, redesign, reprodução, reedição e cópia. Veja só. A cadeira Burno foi criada em 1930 pelo arquiteto Mies van der Hoel. Foi registrada uma patente desse projeto que restringia a produção a empresas licenciadas. Após 50 anos do registro da patente, o produto caiu em domínio público, o que permite que qualquer empresa fabrique a cadeira sem necessidade de autorização. Os produtores podem, a partir do domínio público, introduzir modificações com vistas à redução de custos ou facilidade de produção. Contudo, a autoria sempre é reconhecida. No caso da cadeira Burno, a substituição do perfil chato por um tubo reduz os custos de produção. Isso é uma réplica. Quando o móvel é fabricado com a maioria das especificações originais, porém, podem ser realizados ajustes. A poltrona Luiz XVI apresenta as características do período neoclássico, com suas pernas estreadas e o encosto em medalhão. Ela é produzida e comercializada até os dias de hoje com essas características. Em 2000, o designer Philip Starck projetou o interior do restaurante Kong, em Paris, e criou a cadeira Luiz Ghost. A grande inovação dessa cadeira era ser produzida em policarbonato transparente por meio de um molde. E ela foi inspirada na cadeira Luiz XVI. Então, quando se parte de um produto existente, mas o projeto é refeito, com novas linhas, novos materiais, novos processos, faz-se um redesign. Em artes plásticas, isso é chamado de releitura. A técnica de curvar madeira foi desenvolvida por Michel Tonnet no século XIX. A cadeira 214 completou 150 anos em 2009 e a fabricação ainda é feita pelas indústrias Tonnet, que é administrada pela quinta geração da família. No Brasil, os móveis Tonnet são fabricados pela Tonarte, seguindo as especificações do autor. Então, no Brasil, são feitas reproduções da cadeira 214, quando a fabricação é feita seguindo as especificações do autor, porém não pela indústria original. A cadeira 1001 era fabricada pela Móveis Simo em Curitiba, uma empresa especializada em móveis institucionais. Foi um sucesso de vendas no início do século XX, comercializada para todo o Brasil. Em 1982, a Móveis Simo encerrou suas atividades. Em 2010, na Bienal Brasileira de Design, que ocorreu em Curitiba, a Móveis Simo foi homenageada com a exposição dos móveis mais significativos da marca. Durante o período da Bienal, a Desmobilha, empresa também curitibana, lançou uma série limitada da cadeira 1001 pintada de branco. Essa foi uma reedição da cadeira 1001. A poltrona Luiz XV é fabricada e vendida por milhares de empresas no mundo inteiro. Não existe patente ou autorização do autor, e cada indústria pode realizar pequenas modificações para adequar o processo produtivo. Existem versões com captonê, com mais ou menos entalhes, com tecidos clássicos e modernos. Isso é cópia e é uma ação legal se a peça original for de domínio público, como é a poltrona Luiz XV. Contudo, assumir a autoria de um produto criado por outra pessoa em qualquer período histórico chama-se plágio e é uma ação ilegal. Você entendeu a diferença entre esses vocabulários? Percebeu que pode inserir características dos estilos decorativos ou dos estilos históricos por meio de cópia dos ornamentos, por exemplo? Ou ainda, você pode fazer como Philip Stark e propor um redesign de um móvel. São muitas as possibilidades, né? Então, essa maneira de inserir os elementos estéticos no móvel é um dos aspectos que vai diferenciar o seu projeto dos demais no mercado de trabalho. Além disso, você também pode propor um conceito para o seu móvel. Isso porque quando um móvel assume apenas a sua função utilitária, ele fica comum, semelhante a tantos outros que possuem a mesma função. Porém, o consumidor não busca apenas o móvel em si. O consumidor busca aquilo que o móvel representa, a sua capacidade de se diferenciar. Ele quer ver no móvel algo que o remeta a uma determinada posição, lhe proporcione um certo status. Então, o conceito é o sentido atribuído ao móvel com o intuito de gerar um significado coerente com valores distintivos, de modo que o consumidor se sinta atraído por esse conceito. Em artes visuais, o conceito é o conteúdo, o significado ou a imagem projetada de uma identidade. Parece difícil, mas não é. Veja um exemplo. A FURF Design é um escritório que começou em Curitiba e que tem como sócios proprietários dois ex-alunos de design da PUC Paraná. Eles se propuseram, desde o início das suas atividades, a desenvolver produtos com conceito. A cadeira bailarina é um de seus produtos. O conceito é descrito assim. A democratização da elegância. Era uma vez uma cadeira que queria ser bailarina. As formas leves dessas artistas unem com maestria e técnica a sutileza do movimento. Um móvel de aço que encanta o olhar. Imensa força e resistência com delicadeza. Sua base afunilada remete às sapatilhas de pom. E seu encosto, com linhas cruzadas, remete à maneira com que as dançarinas amarram seus calçados. Delicada e resistente, leve e robusta, sensual e forte, como uma bailarina. Uma homenagem a todos que realizam grandes feitos e mesmo com muita transpiração parecem flutuar. Mesmo para a gente, se inscreva no canal. saber o conceito do móvel a ser adquirido? Quando você conta o conceito para o cliente e apresenta o projeto que expressa aquele conceito, o cliente normalmente se sente encantado. No caso do móvel sob medida, o conceito deve ter uma relação forte com o cliente. Pode ser inspirado nos seus hobbies, em características pessoais, na sua profissão e outros aspectos. Vamos ver alguns móveis e hipóteses de conceitos expressos em uma única palavra. Legenda Adriana Zanotto Você percebeu como esses móveis que eu apresentei são funcionais e ao mesmo tempo inovadores? Essa é a ideia do conceito. Conferir ao móvel, além da função e do estilo, uma característica marcante que o torne inovador e encante o seu cliente. Veja que eu estou mostrando a ideia de conceito do projeto nesse momento para que vocês não confundam o conceito com o estilo. O móvel pode pertencer ao estilo contemporâneo ou rústico, por exemplo. Porém, possui um design peculiar que expressa um conceito mais específico. Isso é importante diferenciar para que você não faça confusão na hora de desenvolver o seu projeto. Mas será que o móvel, sendo funcional, atendendo às necessidades do cliente, já não seria suficiente? Não. O móvel precisa ter um apelo estético forte. Sabe por quê? Eu vou te mostrar um estudo. Veja só. O autor do estudo construiu três salas, uma bonita, uma normal e uma feia. A sala feia tinha uma lâmpada pendendo do teto, um colchão velho no chão, as paredes de um tom cinzento escuro, persianas arrancadas, vassouras, esfregões e uma quantidade de lixo e pó. A sala bonita apresentava janelas grandes, um magnífico carpê no chão, paredes brancas, luzes indiretas, uma estante, poltronas macias, uma escrivaninha de madeira, quadros, plantas e uma pequena escultura. A sala média tinha aspecto de um ambiente limpo e arrumado, com um mobiliário metálico cinzento. Foram entregues fotografias de pessoas aos voluntários e estes eram questionados se aqueles rostos revelavam energia e bem-estar. Os voluntários eram supervisionados por três examinadores, também eles desconhecedores do verdadeiro objetivo da experiência, ou seja, as reações das pessoas aos espaços de trabalho. Os resultados revelaram que na sala bonita, os voluntários achavam os rostos enérgicos e felizes. Na sala feia, consideravam-nos cansados e doentes. O comportamento dos examinadores variava também. Na sala feia, abreviavam as entrevistas, exibiam grandes alterações comportamentais e queixavam-se de monotonia, fadiga, dor de cabeça, hostilidade e irritabilidade. Sabiam que preferiam não trabalhar na sala feia, mas não se apercebiam de que seu próprio comportamento estava estreitamente relacionado com o aspecto das salas. Além disso, as reações tanto dos voluntários como dos examinadores à sala normal estavam mais próximas das suas reações à sala feia do que à bonita. E qual a sua conclusão? Será que estética é importante? Sim, é importante, especialmente quando desenvolvemos projetos de móveis residenciais. Qual o tipo de interferência que você quer que o seu projeto faça na vida dos seus clientes? Positiva ou negativa? Claro que nós queremos que os nossos projetos influenciem positivamente a vida dos nossos clientes, não é mesmo? Então, tudo que nós aprendemos nesse módulo tem uma utilidade fundamental, que é ajudar-nos a desenvolver projetos esteticamente agradáveis, que proporcionem bem-estar e satisfação aos nossos clientes, que produzam um encantamento que o próprio cliente não consiga explicar porque gostou tanto do nosso projeto. Para finalizar, eu vou te mostrar um último exemplo para vocês entenderem, assimilarem melhor essa ideia da estética. Veja só. Existem evidências de que aspectos lúdicos, quando trabalhados em hospitais, tendem a ajudar na recuperação de pacientes, em especial crianças. Os aspectos lúdicos, em geral, funcionam como um exercício de autocontrole que os tornam indispensável ao indivíduo. Podem ser também um escape para impulsos prejudiciais, bem como um restaurador de energia. Permitem a evasão da vida real e uma imersão em um mundo de fantasia, que proporciona a amenização da dor física e psicológica do paciente. O projeto Aquário Carioca buscou reformar a sala de quimioterapia pediátrica, transformando-a em um ambiente lúdico, com design de interior que remete ao fundo do mar. O objetivo era proporcionar uma alteração no clima hospitalar para amenizar os impactos do tratamento, não só para os pacientes, mas também para os familiares e funcionários do hospital. Enquanto os pacientes recebem as medicações, é possível a interação entre eles, jogar, assistir televisão, ler, etc. Então, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos a definição e exemplos de réplica, redesign, reprodução, reedição e cópia. Aprendemos que podemos utilizar esses artifícios para inserir características dos estilos decorativos e históricos nos nossos projetos. Também aprendemos o que é o conceito de um móvel e que ele se distingue por definição do estilo decorativo. Finalmente, vimos o quanto a estética do móvel é importante para proporcionar bem-estar ao usuário e que esse é um aspecto do projeto tão importante quanto a sua funcionalidade, por isso não pode ser negligenciado. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti